Os caras do momento estão na área Aí tu puxa e vai fazendo esse caqueado que eu quero ver agora Vai e vai Tem que tocar as músicas, as marcantes, chama Quem não sabe vai aprender o que eu vou em Sai do juninho, chama Para um jiriri com você, não precisa convidar Vamos dançar jiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar Jererê a gente dança assim, você fica coladinha em mim É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá É fácil de aprender, sei que você vai gostar Jererê a gente dança assim, você fica coladinha em mim É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá É fácil de aprender, sei que você vai gostar E vai ter ele, vai E vai ter ele, vai E vai ter ele, vai Filho da lua, quero te namorar É noite de lua cheia, minha sereia, minha sereia Nossa, esqueça a farra do Ramal do Maribela Ela está no deserto e as ondas aquelas O ponto Isaac tá na área também Olha, meu gosto, minha sereia, minha sereia É clima tropical, manchete de chorar É vento tropical, tem fotos no jornal É clima tropical, manchete de chorar É vento tropical, tem fotos no jornal Namorei uma sereia, na noite de lua cheia Namorei uma sereia, na noite de lua cheia Equipe movida da álcool do Maridão Luciano Daltiago Filho da lua, quero te namorar Minha sereia, minha sereia A praia está tão deserta e as ondas arrolam A brisa molha no meu rosto Minha sereia, minha sereia Essa aqui é a mão, anda, meu irmão O teu não tem, vamos lá ver Eu tenho dois amores, mas você me explica Quando ela descobri que eu as amo iguais E veja a minha vida, como é que fica Se três amores, como é como iguais é demais Eu tenho dois amores, mas você me explica Quando ela descobri que eu as amo iguais Toda novela Mas você não curtiu as melhores, meu irmão Isso o papel de um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores, não sei como explicar Quando ela descobri que eu as amo iguais Sou o ator principal, principal da minha novela Sou o ator principal, principal da minha novela Sou o ator principal, principal da minha novela Eu sei, sei, sei Agora sei Que todo meu amor a você eu entreguei Se eu lhe dei, ei, ei, ei Se eu lhe dei Todo meu coração a você Se eu lhe dei Não me faça as mãos com fé Sábado a gente vai estar no posto da aula em Garapé-Miri No dia 12 Durante o dia a gente vai estar lá em Garapé-Miri E quando for a noite a gente vai estar na Colônia Na estrada que vai pra Agora sei, sei, sei E no tribo Colônia A estrada que vai ali pra Alça Viária E todo tribo ali próximo Esse é o que vai pro Moço Essa aqui, ó Você sumiu meu bem de mim Na estação E o trem partiu E eu não vi qual A direção E me informaram Que foi São Luís Pra Marabá Que fica na Transamazônica Sul do Pará Preciso tanto O Zônia Te encontrar Amar O Zônia, O Zônia Preciso te encontrar O Zônia, O Zônia Pra sempre te amar O Zônia, O Zônia Te encontrar De onde em Marabá Ah, 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 ah E você assim, a chama Meu amor É dia para nós O sol está nascendo E o vento está soprando E os sinais da Almirante Barroso Estão abertos para nós Meu amor Vamos nos encontrar Pra lá de troncamento Uma passarela Da BR-316 Logar aonde a gente Se encontrou A primeira vez Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Faz assim Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Faz assim Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Meu amor Libera logo essa parada Uma noite não é nada Eu sei que você tá afim Comigo ela não quer Não quer, não quer, não quer De jeito nenhum E ainda diz que é mais assim Pra fazer o caqueado O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Mas assim Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita O meu bastido jogo Dizendo que é tão bonita Dizendo que é tão bonita Dizendo que é tão bonita E o máximo é tão bonita E a parte mais Aplica Mas assim Aplica Aplica Sim Aplica Aplica Como é lindo o seu corpo nu Os caras do momento estão na área Como lindo de norte a sul Tua boca tem sabor de mel Tua pele, pedaço de céu Os teus cabelos são as rodas do mar E os teus olhos tem o brilho do sol Teu corpo todo, tem teu nome de flor Eu vou chorar, se você se for E aí, B.J. Jefferson consagrado? Se vá, quero o teu calor Pag nao nao, não se vá meu amor Pag nao nao, não se vá meu amor Não se vá meu amor O teu sorriso me faz me mirar As tuas pernas me fazem sonhar Quero teus braços pra me envolver Eu vou chorar, se eu te perder Não, não se vá, quero amar você Os teus cabelos são as rodas do mar E os teus olhos tem o brilho do sol Teu corpo todo, tem teu nome de flor Eu vou chorar, se eu te perder Pag nao nao, não se vá, quero aí Pra não sofrer outra ilusão Mas ninguém pode comandar O impulso do coração Hoje eu te encontro outra vez Dizendo que quer que morar comigo O mais que essa viva é que é tá Você chama, ganta Mentira, mentira Eu não posso acreditar Mentira, mentira Eu não posso te perdoar Mentira, mentira Eu não posso acreditar Mentira, mentira Eu não posso te perdoar E faz o caqueado Direita, esquerda, assim Chama, para Vem, pra lá, pra cá Sim O nosso brega eu vou cantar O nosso brega vai tocar Eu sei que você vai curtir A banda sabor açaí O promotor de gatinho É lembra do tempo de veneno do Pará Tem só um pouco diferente Que vai contagiando a gente Chega-se, Duda Os caras do momento tocando na região do Pará Por aqui É o som da banda sabor açaí É diferente pra valer Não se compara ao gererê Sem traficante nem ladrão Mas abra o seu coração Que ela tem sabor diferente Que vai contagiando a gente Que vai contagiando a gente Prega como esse Eu nunca vi Por aqui Eu sou da banda sabor açaí Olha a sexta-feira santa Tem Gébis e Duda Aí no Rio Meru Pá do Devaldo No sábado A gente tá lá No Palacoera A ilha de Abaitetuma E a noite A gente tá aí No Mojú Lá no Mojú Miri Gébis e Duda E no domingo A gente tá no Pinto Mal Miri Aliás Ela tem sabor de Terra do Mó Pará E Cametá Se liga Que vai contagiando a gente Ouça Eu tenho muito o que dizer Nasci para amar você Mas não brinque comigo não Quero Lhe dizer que o meu amor Assuma como começou É os caras do momento Meu amor Você gosta de brincar de amor Eu já sei Mesmo assim Eu aceitei Namorar Com você E o nosso romance E você fala assim Tem tudo pra dar certo Não vamos jogar fora Essa é a nossa chance E o nosso romance É os caras do momento Meu amor É os caras É os caras do momento Meu amor Sou o teu deserto Do Sahara O Talisca Minha areia quente No teu corpo Te excita Sou tua miragem Teu tapete Água vista Sou tua talisca Quero te amar Pra valer Sou o teu deserto Do Sahara Meu Califa Minha areia quente No teu corpo Te excita Sou tua miragem Teu tapete Água vista Sou tua talisca Quero te amar Pra valer Na fim da do sonho Eu só quero Desar pra você Atenção DJ Bande Atenção do ventre Pra dar Mas prazer Paixão Eu tenho uma pirâmide Quero te dar Todo meu carinho Só pra te provar Sou tua talisca E quero te amar Meu Califa Eu te amo Eu te quero Com todo o calor Meu Califa Eu te chamo Em meu sono Com todo o amor Eu fumo mas eu não trago E quando trago não dou pra ninguém Eu bebo mas eu não pago Nossa música é a história do calopeiro Eu fumo mas eu não trago E quando eu trago não dou pra ninguém Eu fumo mas eu não pago Só num briado às costas alguém A galera diz que eu não pago Atenção DJ Wander Chega aqui com a gente Se liga Só vou no vaco Eu nunca pago Uma gelada Sou bom de papo A turma comenta Ainda pago o sapo Quando ninguém quer pagar nada O meu jeito é esse Eu chego Chegando a mesa Pegando um copo Tomando a cerveja Não pago a despesa Não tenho dinheiro Meu jeito é esse Eu chego Sentando a mesa Pegando um copo Tomando a cerveja Não pago a despesa Não tenho dinheiro Sou pirangueiro Sou pirangueiro E a música top E a música top E a música top Do Maritema Carapemiri Chama A gente vai tocar mais uma música aqui Já vamos passar aqui Para o meu pastor DJ Wander E o Jair A segunda partindo Já a região Da Vila dos Cabano Sou canoeiro Vou bem linchando Agora vai ter um show Na pressão do DJ Wander Agora Sou canoeiro Vou bem linchando Remando sem parar Remando sem parar Sou canoeiro Vou bem linchando Remando sem parar Remando eu vou pra ver o meu amor Remando eu vou pra ver o meu amor Descendo a Amazônia O Guaragua E o Guaraguai E o Guaraguai E o Guaraguai E o Guaraguai Sumindo E o Xingu E o Tapajós E o Pacajá Tem DJ Zezé Alô, Zezé, garoto Feita de amor Agora sexta-feira santa Tem Jefferson Duda Já sabe Número um, viu? Pado Devado Prepara que vai ser pressão Pra todo lado aí, viu? Sexta-feira santa Vai começar de tarde o rock por lá, viu? Vai ter altas horas da noite Cansei de sofrer Quero um companheiro Que me leve Que me dê amor Você saberá Seus amigos me falam Vê se me deixe em paz Vem tofler Vou chorar Mas eu vou superar E você deixou Aqui dentro de mim Porque todos os dias Eu vou respirar O pouco desta ilusão Dentro do coração E vou superar Do que vivi com você E também Tão louco DJ Jefferson consagrado Mandando os melhores hits da região Aí tu vai querer Quer água com açúcar Quer água com açúcar Meu amor E se eu te contar Que a água Acabou O meu parceiro André E o Alex O Diego Tá o show William Família Boca do Acre Tá na área Para junto A galera E se pensa Eu sou assim E você só Porque a gente Não se amou E DJ Zé Hoje tá com tudo Meu irmão Eu vou dar um nome Eu sei você Tá toda a tropa Hoje discutindo com a Zé Mas tem uma opção Melhor Antes de desistir Do amor Ele falou pra ela assim Então Mete ficha Se você vir Você joga Por um bar E para E diz que não deu Mas antes disso Eu prova Um beijo meu E tá tudo bem Que pena que você Tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Passos de mercenários Eles estão na área Os dias melhor Eu não tô bem Não tô legal Com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez Não vai ser Diferente Vai ver que um dia Eu te peço Roda a cena Por bom com a Zé Volta Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Alô senhor Simplesmente romântico E tá tudo bem Que pena que você Tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir Enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal Com toda essa história Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando todos Seus lábios Giram o mundo Mas parece Tudo sobrenatural Você existe E eu vou me entregar Numa noite Que jamais vai esquecer Você existe E eu vou me entregar Pra cima, garoto E o meu coração Vai ser só cedo Já passou Porque eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz tanto tempo Que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Já faz tanto tempo Que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz tanto tempo Que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela É muitas emoções agora, garoto Foram tantas emoções, aquele nosso amor Não esqueça o meu instante, baby Quero te encontrar e relembrar As nossas loucuras de amor Perdido sem você eu estou Será que posso te ter? Você é teu amor, meu louco desejo Não esqueço do calor e o gosto dos teus beijos Sei que sou sua eterna namorada Para quatorze de maio Estas vães Porque estou apaixonado Essa farra vai ser Lá no mar do Vander Queja já, Nenefavinho Nenefane, Bracel É mais uma do Promoto Isaac Explodiu tudo, meu irmão Do Pará Quanta tecnocia Foram tantas emoções, aquele nosso amor Me bota na batida e vem mais uma agora Vem mais uma agora Vem mais uma agora Vem mais uma agora Onde estás, preciso de ver E já não sei viver sem você Só me resta te entornar O seu toque me faz sentir A paixão renasceu em mim Te entrego no coração Meu amor, amo você Quero sentir teu amor Ver você, pois já não posso viver Sem você, eles vão te conquistar Vem sentir os sem vergonhas Vão te encantar Quero sentir teu amor Olha o pé de papo Com o meu esplome Que estou hoje bonito Um a zero pro Vasco, porra Sem você, eles vão te conquistar Vem sentir os sem vergonhas Vão te encantar Vim você passar Me apaixonei no teu, no teu olhar Essa aqui, o gatinho da balonha Ele relembra Que você, só você Lembra nada do tipo de Belém, meu irmão Vim você Espera que você voltar Minha paixão, você não voltou Coração Depois que ele chegou no Verí Ele reventou na região Se um dia eu te encontrar Vou poder te faltar Marília, boca do Acre, tá na área Tá todo mundo junto Aí, meu irmão É o meu primeiro amor Tão feliz estou Quero te encontrar É o que o cara falou Dá o zoom aí Ah, isso é junto A, isso é junto O fenômeno do Melody Melody Vem botar na batida e vem mais uma, vem mais uma agora, tá valendo Essa aqui é pra secar o bar agora Se pensas que me engana, já negando essa... Família Romarcena, tá todo mundo junto, formado aí, ó Te entregas facilmente, sem mais sensação Quiseste conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais Mas voltarás, me relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz de dar minha vida e levar meu amor Mas voltarás, me relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz de dar minha vida e levar meu amor Vem botar na batida Não deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais Nem sua emoção vencer o seu pensar Não vale a pena você se calar Juntos nesse sol vamos viajar Na ponte aérea pra Belém do Pará Ninguém prefere sem se ferir Meu bem, só quero te ver feliz E botar na batida E botar na batida e vim pra sumar agora Tem que rolar as melhores, meu irmão Quando toca essa o carangasal Quando toca essa o carangasal Eu dirigo ele pra lá no meio dos prazeres Agora Ligo pro que os outros falam O seu passado não me importa Agora Te quero tanto e não posso te deixar assim Para junto Esqueça tudo o que passou Agora tudo acabou Vai gol Não vou aceitar Você longe de mim Longe de mim Você conquistou o meu coração Me fez viver uma louca paixão Esquece tudo Foi tudo em vão Não vai atrapalhar a nossa paixão Não DJ Vander pra samba Você me faz sonhar Te quero a noite inteira ao meu lado E pra sempre vou te amar Meu sonho é viver lado a lado Você me faz sonhar Te quero a noite inteira ao meu lado E pra sempre vou te amar Meu sonho é viver lado a lado E pra sempre são as mãs por aqui tô ó E pra sempre F1 Mão